Dom Paulo é o homem que realizou para mim o arquétipo base da distância humana, que é simultaneamente ser terno e ser vigoroso. Com os papas sempre me metem bem, agora a cura romana é outra questão, né? Coragem. 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 As muitas vidas do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Comédice foi duro, mas tivemos que ficar firmes até o fim, até a última linha, até o ponto final da frase que a gente disse que os militares não mandam na nossa liberdade. Coragem. 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 Coragem.